Então gente, hoje nós estamos aqui recebendo o nosso deputado estadual Bebeto, o querido Bebeto, né, de toda a nação brasileira. Ele hoje veio apoiar a candidatura 20, Vinícius Clausen. E nós estamos aí muito felizes com essa trajetória positiva em nossa cidade, de pessoas de bem, pessoas do bem, trabalhando em prol também do esporte, que é a nossa bandeira, né. Beijo, galera, e vamos que vamos. Nós estamos no sprint final, conto com vocês. Érica Marra, 55777. Nós estamos aqui na Praça da Ruela, pertinho do nosso querido bairro de São Pedro, recebendo o nosso tetracampeão Bebeto, que é deputado estadual no Rio de Janeiro. E está aqui apoiando a nossa candidatura, entendendo que o 20 precisa continuar, que Terezópolis está no rumo certo. E, claro, né, Bebeto, vamos trazer aqui investimentos na área do esporte e, com certeza, o Bebeto será um grande aliado para que Terezópolis faça um roteiro turístico de visitação na nossa CBF. Bebeto já lutou muito pela CBF para que ela ficasse em Terezópolis e agora vai nos ajudar a transformá-la num equipamento turístico. Vamos com o Bebeto, vamos com tudo. Dia 15 é 20. Rapaz, primeiro a gente tem que apoiar pessoas do bem, né. E o prefeito é um cara que ele se preocupa com a saúde, com a educação, com o esporte. Isso é fundamental, acho que é, para a vida de uma pessoa, de um ser humano, né. Então eu estou com ele, é um cara do bem, é um cara 100% família também, entendeu? Isso é importante demais. É só ver como a cidade de Terezópolis está, cara. E aqui é minha casa, né, velho? Aqui foi a primeira concentração do Brasil. Quem inaugurou fui eu, o Dunga, naquela época da gente, né. Aquela época vencedora. Então, rapaz, eu acho que o prefeito, eu não tenho dúvida nenhuma que Deus está com ele. E a gente, se Deus quiser, vai ganhar. E ele vai ser reeleito para poder dar continuidade ao trabalho que ele já vem fazendo, que é de alto nível, cara. É um cara do bem. E a gente precisa, na política, de pessoas do bem. Chega de corrupção, cara. A gente está cansado. Eu estou enojado com isso, cara. Só em falar corrupção eu já fico... E esse cara é um cara do bem. É um cara que só faz o bem para todo mundo e para a cidade. Então a gente tem que botar nele mesmo, não tem outra saída, velho. Saída é esse cara aí, é que dá continuidade ao trabalho dele, cara. Eu estava falando com a Erika que eu gostei do número, né. 55, 7, 7, 7, né. Isso aí. Então, poxa, não tem jeito, cara. Eu acho que ela já vai estar profetizando, já vai estar abençoada aí com esse número. Eu não tenho dúvida disso, viu? E o esporte é uma ferramenta poderosíssima de inclusão social. Pensa isso aí. Esporte é vida, né? O que vai dar novo? Mudou a minha vida e pode mudar a vida de muitos meninos aí. Esse é o trabalho que a gente tem também. Eu quero estar aí te ajudando também nessa... Poxa, Bebeto. Que bom receber isso. Vindo de você, uma pessoa respeitada, né. Uma pessoa completamente bonitizada e que só trouxe o bem para a nossa nação. Então eu te agradeço muito por esse carinho. Deus é contigo também. Obrigado, querido. Alegria, Tere merece toda a atenção. Pela sua cidade mais bonita, mulher guerreira representa o cidadão. 50 é aí... 50 é isso. 55 é isso. Opa! 777, 777, Erika Marra conquistou meu coração 777, 777, vereadora pra ganhar essa eleição Esporte, alegria, alegria, merece toda a danção Mesmo a cidade mais bonita, mulher guerreira, represento cidadão 55, 777, Erika Marra conquistou meu coração 55, 777, vereadora pra ganhar essa eleição 55, 777, Erika Marra conquistou meu coração 55, 777, vereadora pra ganhar essa eleição